Fala galera, hoje eu vou falar dessa aqui ó, uma CO2 Swiss Arms, não sei onde vende Nós acabamos adquirindo aí de segunda mão usada de um amigo Ela trabalha com CO2, ok? Então assim, é uma arminha relativamente, pela proposta dela, legalzinha Só que eu já, só pra dar essa dica pra vocês Eu dei uma sofrida aqui, eu tive que tirar essas duas talas e empurrar isso aqui Pra não precisar pegar uma furadeira e furar Vai que você fura aqui com a furadeira e tá cheia, você vai levar um atraso Então o que você faz? Passa aqui ó, uma vaselininha, um olhinho de silicone Alguma coisa aqui ó, pra depois na hora de sair, certo? Você só dá um coisizinho, ela sai Como que funciona? Não sei quantos FPS, não sei porque o meu cronógrafo não é um cronógrafo digno de marcações Tem que pegar uma chave ali um pouquinho mais grossa Estamos pegando a magia do cinema Pegar uma chave ali, né? Vai colocar ela aqui e ó, encostou Já dá uma viradinha, não precisa tarraxar, nada você tarraxa Ó, aqui você vai ver que vai até o final lá Não é pra encher tudo e ser de bolinha Isso aqui não é um negócio galera Eu até vi o preço mais ou menos, né? Na casa, nos Milão, não sei quem vende Mas é um pouquinho mais barato Uns 900 reais, meu filho que viu foi você, né? Fala, fui eu pai Sim, no Mercado Livre Isso Ó, uma, duas, três, quatro, cinco Eu já tentei botar mais, ela engasga Então alguma hora ela dá uma engasgadinha, certo? Aqui, deixa eu ver Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Não dá pra passar das dez Ó, fica na metade lá galera Mas é legal pra brincar Eu quero mostrar Saiu agora, tá? Vamos virar lata aqui do lado Ó, não funciona nada Não é full metal, ó Plástico, mas ela é um plástico que parece até um polímero Mas creio que não seja, ó Não engatilha, não faz nada As travas não servem pra nada Só aqui, ó Tem o safety E o fire Aperta, empurra Aperta, empurra Né? Aqui também é bom dar uma lubrificada Todas as partes móveis Né? É legal dar uma lubrificada Essa parte aqui também Dá pra dar uma lubrificadinha Mola Nunca é demais Certo? Colocou pra frente aqui O que que acontece? Essa pistola, às vezes Ela Você vai sentir o barulho diferente Ela faz Um barulho Mais oco Assim Quando não saiu bolinha Aí o que que você faz? Você Ó, isso aqui Eu tinha uma arma dessa aqui Eu andei por anos Na época que podia ter o Estatuto Antes de Estatuto de Desarmamento Não é exatamente essa Mas era uma PT-58 HC Plus Mesma pegada Mesma proposta Essa aqui seria uma 92, né? É a mesma arma Então você colocaria aqui Tá, andava no coudre axilar Então ela tem uma pegada boa, né? É uma pegada legal Que você pode estar armando aqui Mas creio que seja algo Pra curtas distâncias, certo? Tem até aqui Pra você botar um red dot Aqui, um trilho É... Sei lá quantos milímetros Que deve dar Acho que deve dar mais de 18 Mas enfim Vamos lá Não é bom ficar virando ela depois Porque você pode estar soltando Com garrafa de refrigerante Ela furou Como eu tô sem garrafa de refrigerante Que eu acabei de fazer Uma carnificina aqui com a espada Então eu tô sem Aquele tiro que tem embaixo do WD-40 Foi com uma PCP Vamos ver com essa aqui O que que ela faz aqui Dá o que? 3 metros Distância 2 metros Vamos ver Dovido que furou Não bota Porque a bolinha O barulho da bolinha tá dentro Incrível Furuca Ela fura uma lata, galera É forte Ó Do outro lado Fez uma amassadinha aqui Consegue dar um close up Ó Caraca Quase fura uma latinha Cara, isso aqui pra diversão É muito legal Agora vamos ver essa aqui Com água Ó Ó Ó Ó Ó Todos os tiros furaram Ó E atravessaram Ó Atravessou Cara É sensacional Pra você brincar É um negócio assim aqui Lembrando que a canalha Irrespirável Vende de caixa Essa ampulhinha aqui Ó Vamos ver se eu tô bom de mira Aqui De pertinho Aqui Ó Roubando aqui Encostado A tampinha vermelha Vamos ver lá Ó Daqui lá Vamos ver se acerta alguma lata lá Ó Não vai furar Mas Se dá a distância Ó Pegando o capacete Pegando a lata Ó Fez esse barulho diferente Acabou o carregador Ó Percicidade É igual A liberdade Galera Essas bolinhas Aqui ó Tem pra vender Em tudo que é canto Esse aqui eu comprei Com o amigo Marlon Que mexe com ar soft Eu não sei exatamente O nome Dele Da empresa dele Que a esposa dele é paraguaia Me atenderam super bem Sempre me atendem bem Adquiriram cilindro escuba Da canalha Irrespirável Ele é armeiro também De ar soft Só não mexe com PCP O negócio dele é ar soft E essas arminhas de CO2 Ainda ele mexe alguma coisa Galera Nem contei Mas eu venho Mais ou menos Pelo tamanho aqui Certo Não precisa guardar de volta Aqui Opa Vou pôr aqui Nessas chaves Aqui Só pra não perder Ó Segunda Vamos ver Não gasgou nenhuma Foi mais um Eu queria mostrar É que choveu a tarde inteira Esses dias eu tava tirando Foi muito divertido Você tira lá no chão Direto na calçada Ela sai e faz aqui Todo tiro Na bolinha de aço Então aqui ó Uma ampola Deu pra Ó Muito fácil de municiar Você puxa aqui embaixo Né Com o dedo Eu tô com o dedão puxando aqui Ó E você coloca a bolinha lá Deu umas 10 Mais ou menos Põe de volta Não precisa engatilhar Vamos lá Na lata agora Opa Deu errado ó É alguma bolinha que ficou Viu que já saiu A bolinha Não deixa Mais de um tiro Com a bolinha Ó Bolinha Não é pra ter mais Ó No seco Tem horas que dá umas engasgadas Talvez eu tenha colocado Bolinha a mais Vamos ver Aí ó Viu a faísca? Filmou? Ó Filma aqui a faísca Acabou Olha ali ó Uma delas e saiu a faísca Foi de perto Quando você tira Olha o que chega a marcar na calçada Essa foi a segunda Né? Terceira Terceira já Vamos ver se dá pra 40 tiros Pelo menos um Eu lembro que eu tinha uma CR600W Da Artemis Que ela era PCP É PCP Carabina de CO2 Né? Só que era com chumbo Não com esfera Ela tinha uma potência Razoável Não era uma arma de caça Vamos colocar menos bolinha dessa vez É isso que dá BO Eu falei Se coloca mais Colocou 11 Já deu BO Vamos ver Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete bolinha Sete tem que sair Ó Vamos ver se ainda Tem poder pra empurrar aquela lata Pra não Ó Bolinha que engasve Esse é o único problema Dessa arma Aí você tem que dar um Saiu Saiu Vamos ver Pegou na lata Tampinha branca Você viu a diferença do barulho? Você vê pelo barulho da arma Nossa A faísca lá Você pegou a faísca? Você tá abarcando Viu de volta ou não? Ó Aqui acabou as bolinhas Vamos ver quantos tiros dariam ainda Foi praticamente Quatro carregador Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, quatorze, quinze, seis, sete, 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 oito, dezenove, vinte, cinquenta Lógico Tá sem nada Se você colocar a bolinha aqui Não vai sair a mesma pressão Então eu acredito que seja ali pra você colocar Ó Esse rendeu até demais Então galera Então galera Isso aqui Não é arma de defesa Mas se for um negócio Galera Um cara muito louco Nada segura ele Se você der tiro de vinte e dois E trinta e oito Dependendo do cara Dependendo da situação que o cara tiver Não para Então cuidado com essas propostas aí Que tem aí De armas não letais Aquela do choque Taser Se for liberado a população Não sei como é que tá a lei Não quero nem saber Aquilo ali Você tem que ir atrás Você tem que ver Se tem Eu sou Não é que eu sou contra Na minha opinião A arma pra mim tem que ser letal O cara entrou dentro da Da minha empresa Da minha empresa Da minha residência É letal Não é Não letal Então eu penso mais ou menos dessa maneira Então assim Quem tem Essa proposta De ah eu só quero machucar E não sei o que Aí você tem que tá procurando aí Ver o que que vale a pena ou não Beleza? Obrigado Deus abençoe Um grande abraço Valeu